Sim, boa. As mães são assim. Isso, boa. Linda. Posso parar para ver os outros? Sim. Porque os outros ficam com o pônei de coisas astustas. Os outros. Quantos anos eu tenho a porta para dar um esmeralho? É. Olha aqui a sua bola. É o mais grande de todos, não é? É o mais grande. É. Costas para trás e para o outro. Tudo.